Temutran realizou nesta terça-feira, dia 4, em Tomeaçu, na PA 140, uma ação em parceria da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, SEMA, e a Polícia Rodoviária Estadual de Tomeaçu, abordando caminhões que transportavam resíduos, pois infelizmente no trajeto caem muitos pedaços de madeira, o que pode ocasionar graves acidentes. Temos 20 municípios onde temos postos de controle rodoviário e estamos em Tomeaçu hoje. Estamos aqui contribuindo para a segurança pública no município, atendendo as orientações do nosso comandante. Na tarde da última terça-feira, dia 4, foi realizado o Trânsito Verde, juntamente com o comandante da Polícia Rodoviária Estadual de Tomeaçu, também o Demutran, o SEMA e a Guarda Municipal. Estava com ele aqui fazendo essa operação e falamos sobre as situações, o benefício e a importância dessa operação na cidade de Tomeaçu. Nós, o Demutran, estamos em parceria hoje nessa ação com a Secretaria de Meio Ambiente, representada aqui pelo Simon Cabelo, e o nosso comandante-geral da Guarda Municipal, comandante Luiz Conceição, aonde denominamos essa ação como o Trânsito Verde, aonde o Demutran está dando o suporte na via para a Secretaria e o Departamento, aonde nós estamos paralisando os veículos e, no mesmo, fazendo uma abordagem e verificação da sua documentação, dos usos e condições legais e estruturais do veículo. Identificando, então, qualquer sinistro, a gente vai estar encaminhando, seja sinistro penal para a delegacia ou administrativo para o parte do Demutran, aonde, junto, estamos fazendo o combate e prevenção de acidentes no trânsito. Aproveitando, então, que é o Maio Amarelo, que é o Maio de Prevenção, Educação e Concientização do Trânsito, Ah, sim, então, essa ação conjunta, cremos que será uma melhor efetividade para dar uma segurança para o nosso trânsito e usuários do mesmo. Essa ação teve o objetivo inicial de orientar os motoristas e donos de caminhões os cuidados que devem ter ao transportar o material, além dos cuidados básicos que devem ter ao dirigir, como cinto de segurança, faixa refletiva, faróis em boas condições, dentre outros. A SEMA só tem a agradecer ao nosso amigo Dinho, comandante Luiz da Guarda Municipal de Itoméaçu, né? O Demutran está aí nessa parceria junto com a SEMA. Para que? Para conscientizar o ambiental, que é a necessidade. Estamos num momento de muitos problemas ambientais e precisamos cuidar aqui do nosso município de Itoméaçu. Sendo animais silvestres, madeira ilegal, sarrafo, isso pode prejudicar muitas pessoas. Nós estamos aqui para proteger o ambiente. O Demutran é nosso parceiro, a Guarda Municipal é nosso parceiro, a Prefeitura de Itoméaçu. A SEMA só tem a agradecer e vamos continuar. É o mês de maio todinho fazendo essa fiscalização, em prol do nosso município mais seguro e com conscientização ambiental bem melhor. Falamos também com representantes desta ação realizada na PA 140. Guarda Municipal de Itoméaçu, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, SEMA e também o Demutran. Nós, quanto Guarda Municipal, estamos aqui para fazer a garantia de direitos dos servidores públicos que aqui estão, para resguardar a integridade física dos agentes de trânsito, dos agentes da SEMA e no sentido de poder, junto, cooperar no sentido ambiental e de trânsito, que é uma das nossas prerrogativas, uma das nossas funções quanto Guarda Municipal. Na defesa da cidadania, dos direitos fundamentais, na garantia dos direitos humanos. E quando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Demutran, faz essa parceria, nós estamos aqui para dar o apoio com a instituição municipal no efetivo exercício do direito da cidadania. Então, eu queria aproveitar e já agradecer aos demais parceiros, o Mandante Luiz, muito obrigado. O senhor tem emprestado relevante serviço à nossa sociedade, com o seu efetivo, Simon, representando aqui a Secretaria do Meio Ambiente. Essa parceria vai ser de uma grande importância. Na verdade, é uma parceria de momento ímpar. Nunca houve. E, aproveitando esse momento, a gente faz um apelo para a nossa sociedade com relação às descargas acadêmicas. Que já vá fazendo a modificação para a permissiva. Porque vamos estar fazendo essas brides constantemente. Então, por determinação, por inúmeras ligações, denúncias, que é chegada à décima quarta, nós estamos dando uma resposta para a nossa sociedade, que precisa do sossego, da paz, que também é garantida em lei. Esta operação se estendeu até à noite, em alguns pontos da cidade. Obrigado. 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 Obrigado.